Olá, meus queridos, minhas queridas. Hoje eu não estou conseguindo abrir o sistema da live. Eu acho que como eu estou em antenas, não sei se é isso, talvez eu consumi demais o sistema da internet, mas eu acredito que não seja isso aqui. Alguma coisa aconteceu no meu outro celular, que eu faço a gravação dos vídeos ao vivo. Vocês viram que no começo da aula ele parou de funcionar. E aí eu não estou conseguindo mais colocar. Tive que formatar o celular de novo hoje de manhã. Formatou, ajustou, ontem, hoje de manhã não, ontem. Formatou, consegui abrir a live de hoje. Mas eu esqueci que quando formatam o celular, tem que mandar várias informações. Olha, eu consegui abrir a live, não sei nem como, mas agora eu não estou conseguindo mais abrir o sistema. Eu iria fazer aula das 18 horas com elástico, inclusive peguei até emprestado um elástico lá com o nosso fisioterapeuta. Quando eu fui lá na clínica hoje de manhã. Aliás, muito obrigado quem esteve lá. Mas eu não estou conseguindo abrir agora a live. Mas eu também quero dizer uma coisa rápida aqui com relação a quando acontecem coisas na nossa vida, gente, que faz com que a gente tenha que mudar um pouco o rumo do que a gente ia fazer. O que aconteceu foi a clonagem do cartão e usaram para pagar uma conta que não era para ser paga, nem minha era. Mas o banco já está resolvendo. Mas vai demorar muito. Fiquei nervoso, quis ficar chateado. Eu falei, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu falei, espera aí. Ninguém me machucou, ninguém chegou até mim para fazer absolutamente nada. Foi só uma questão material. E eu ia deixar essa maravilha toda aqui? Não, não ia. Não tinha como. Vocês já viram bastante o ambiente que eu estou aqui maravilhoso. Eu falei, não, eu vou. Eu vou para descansar, eu vou para relaxar, eu vou para pensar. Então, às vezes, quando acontece uma coisa na vida de vocês e vocês têm um objetivo que vai fazer você se divertir ou se sentir bem, há que se analisar se você deve cancelar essa divertição toda ou se você deve seguir em frente. Eu decidi seguir, porque eu vim para cá na sexta-feira passada, aí fiquei sexta, sábado, voltei no domingo para dar aula na praça e na segunda-feira eu deparei com a situação complexa da clonagem do negócio. Quase que tirou todo o dinheiro. Que vocês me ajudam, que vocês fazem as doações, que vocês dividem comigo um pouco das finanças de vocês. Fiquei pensativo. Como se foi atraído? Como se aconteceu? Não dá para a gente entender, nem pensar nisso. Mas a dica é, quando você for usar o seu cartão, tente usar a aproximação. A Yara bloqueou o sistema de aproximação porque ela ficou com medo daquele tipo de fraude que a pessoa aproxima o cartão e pode tirar o seu dinheiro de lá. Mas isso acontece quando você está em um aglomerado. Agora que está mais as pessoas assim. Mas tem umas dicas interessantes. Coloque o cartão somente o único que você usa sempre para fazer suas compras no meio da carteira. Bem no meio da carteira. Porque a aproximação é configurada para 5 centímetros. Mas tem máquina que eles configuram para puxar mais. Mas quando tem várias coisas bloqueando para chegar no sistema magnético que faz a conexão, não consegue, não dá para fazer. Ou você junta vários cartões que tem esse sistema. O sistema confunde e não consegue ler nenhum deles. Entendeu? Em alguns casos. Mas a dica melhor de todas é vocês usarem o Google Pay. Quem tem o celular, e agora a maioria dos celulares aí novos, eles vêm com o sistema NFC, que é um sistema que faz a leitura. Então, se você cadastrar o seu cartão no Google Pay, você nem vai pegar no seu cartão físico. Você vai usar o seu celular para pagar a sua conta. Coisa que já dá para você pagar por QR Code, pagar por Pix, para evitar pegar na carteira, para evitar tirar o cartão. Coisa que eu já não uso há dois meses e meio. Esse foi o foco principal deles pesquisarem e ver que realmente não usa. E o cartão estava todo comido. Aí eu deixei com eles lá. E eles estão avaliando. E viram que tem mais de meses que eu não uso o sistema de pagamento via chip. Porque dá para saber. Como nós temos loja, eu sei como você comprou, como você pagou. Entendeu? Se foi via aproximação. A gente não tem maquininha, mas se foi via mercado pago, se foi via cartão de crédito. A gente tem como saber. Se eu tivesse maquininha, eu teria como saber. Qual foi a forma? Se foi inserido o cartão, se foi só aproximado. Então, a dica é essa. Tente usar sempre o sistema que você tem de aproximação. Ou envia o pagamento. E aí você não corre quase nenhum risco. Porque sempre tem risco. Tá? Então, hoje não tem aula. Eu espero que vocês façam aula das 18 horas de vocês. Ou das 17. Quem já está preparado para fazer. Procura a sua aula aí. E muito obrigado a todo mundo do grupo que está ajudando. A todo mundo que ajuda aí. A recolocar os valores novamente. Porque muitos desses valores iriam ser para pagar as contas todas. Eu não sei como vai ser. Se eu ficar um pouquinho offline. É porque algumas coisas se desequilibraram para equilibrar de novo. Mas eu espero que isso não aconteça. Tá bom? Beijo para vocês. Quero agradecer de novo. E colocar vocês para verem essa maravilha. Né? Estamos indo embora amanhã. E vai deixar muita saudade. Eita, está tendo uma discussão passarídica ali, ó. Lá em cima. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Por tudo. E amanhã estaremos juntos às 18 horas. Lá no meu paraíso. Na minha casinha. Beijo. E até a próxima.